E aí galera, nesse vídeo eu vou ensinar você a improvisar no campo harmônico menor, no tom menor usando a menor harmônica sem saber fazer a menor harmônica Curioso isso né? Mas com uma pequena dica você vai saber usar esse recurso e não ficar preso somente a escala porque a gente passa a escala, faça tal escala, aí a pessoa fica preso somente no desenho da escala e acaba tirando a musicalidade, fica uma coisa muito robotizada, muito sem sentimento Então dessa forma aqui que eu vou ensinar você a fazer, vai ser muito mais prático e muito mais fácil Então se você gosta desse tipo de conteúdo galera, deixa aí nos comentários se você quer saber mais sobre improvisação Eu tô percebendo que muita gente tá gostando desse tipo de conteúdo sobre solo, improvisação Toda vez que eu faço vídeos sobre isso, acaba tendo mais visualizações Por isso eu decidi passar essa pequena dica, que é uma dica que eu queria ter escutado na época que eu tava aprendendo a tocar Então se você gosta, deixa o like aí, se inscreve você que não é inscrito Bora pra aula! Primeiramente galera, eu vou passar aqui a escala de Lá menor, ou se você sabe a escala de Dó É praticamente a mesma coisa, não teoricamente, mas na prática é a mesma coisa Porque um é relativo do outro, né? Então ó, vou passar aqui somente essas três cordas E eu não vou botar tablatura, eu vou botar só os números aí, que fica mais fácil de você entender Porque eu vou botar aqui, vai estar aparecendo aqui 35 Porque a corda 3 e casa 5 Aí depois 37, né? 25, 26 e 28 E assim por diante, ó 15, 17 e 18 Então, acho que ia ser mais fácil de você aprender a escala, né? É esse recurso aí de tablatura diferente que eu ensinava para os iniciais, quando eu dava aula E se você quer aprender todos os acordes em toda a região do braço do violão Confere meu treinamento de diversões de acordes Que vai fazer você acompanhar melhor, improvisar melhor, tocar muito melhor no violão Eu te espero lá! E o que é a menor harmônica? A menor harmônica, galera Ela surge porque para cada tom ele tem que ter um acorde dominante No caso, o quinto grau ele sempre é maior com sétima, não é isso? O quinto grau de lá menor é o mi Daí surge essa notinha aqui, ó Que é a terça maior do mi Que é o sol sustenido Por conta desse sol sustenido, surge essa escala Olha o sol sustenido bem aqui, ó Se eu tocar aquela escalinha que a gente fez Olha a terça maior aqui, ó Do mi e sete E a grande sacada, galera É você não ficar só preso ao desenho, né? Como eu falei aqui Fazer a escala e fazer o sol sustenido E trocar o sol natural Que aqui o sol natural pelo sol sustenido Essa seria a forma de tocar a escala Para não ficar preso à escala Se você não quiser aprender Você pode improvisar aqui Quando estiver em lá menor Improvisar nessa escala E quando estiver em mi sete Na harmonia Alguém estiver tocando Você faz as notas da escala Mais as notas do acorde mi Olha só E eu não estou pensando na escala Estou pensando aqui Somente na escala de lá menor E nas notas Do acorde mi Acorde mi na forma de ré E se você quiser pensar na sétima Melhor ainda, pessoal A sétima Que é um acorde dominante Aí você pensa aqui No mi e sete Faz isso aqui A quinta A sétima A fundamental E a terça Então você domina o arpejo De mi e sete Se quiser pensar aqui Como esse acorde O arpejo, pessoal Nada mais é que tocar O acorde de forma melódica Fazer aqui Você pode tocar De forma melódica Mi e sete Na forma de dó Na forma de dó Só que Esse dedo aqui Eu estou tocando na sétima Na sétima casa Eu vou tocar aqui o backtrack Para você poder entender E eu vou deixar esse playback Esse backtrack O link na descrição Para você poder estudar Essa leição que eu estou passando agora Vamos lá Lá menor, galera Mi Eu faço o arpejo de mi Lá menor Lá menor Mi Eu faço as notas do mi Lá menor Lá menor Se quiser estender Fazer o mi Aqui O segredo é você fazer O arpejo de mi Mi Nessa região Ó Ó O mi aqui, pessoal Fiz o mi, né Esse é maior E a sétima dele aqui Ó Escala de Lá menor Então galera Recapitulando aqui Você que não entendeu muito Quando a harmonia estiver em Lá menor Você toca a escala de Lá menor Se você souber a escala todinha De Dó Aqui nas playlists do canal Tem alguns vídeos onde eu ensino Você fazer a escala de Dó Trabalhando a região Confere lá nas playlists Que você vai encontrar Mas aí Para você não ficar memorizando Onde é o Sol sustenido Como é que eu vou fazer a menor harmônica em toda a região Se você pensar dessa forma Sem saber os desenhos Vai acabar dando nó na cabeça E não vai conseguir improvisar E o segredo é justamente Você trabalhar os arpejos Fica mais fácil de você entender Porque os acordes Provavelmente você já sabe fazer Se você sabe fazer o mi No formato de ré Estou tocando aqui A escala Aí me deparo com o mi 7 Eu faço as notas Dou ênfase nas notas Do arpejo E como é um arpejo Um acorde com sétima Eu posso fazer a sétima A sétima está aqui Ou posso tocar aqui Que é um ré Então eu vou tocar aqui Tocando melodicamente O acorde Eu posso pensar dessa mesma forma Aqui nessa região O mi no formato de lá Aí eu penso na sétima Olha aqui Nessa região também O mi 7 Você tem que entender E aprender como tocar O acorde melodicamente Que é mais fácil Se você já sabe o acorde Você praticamente já sabe o arpejo É só tocar as notas do acorde Melodicamente Se você quer mais aulas De improvisação como essa Quer mais dicas Deixe aqui nos comentários Para eu saber mesmo Se você quer esse tipo de conteúdo Se você gostou Não esquece de deixar o like aí Valeu galera Até mais E aí E aí Obrigado.